Tá bom, mano. Tô, tô. Aham. Por quê? Ô, tá gravando, churro? Tá gravando. Tá gravando. Tá certo. Tô esperando. Na hora de chegar eu tô lá te esperando, né? Aham, eu vou esperar lá. Tá bom. Beijo. Tá fechado. Aham, eu vou esperar. Tá gravando a alegria da vida. Ah, meu Deus, hein? Uhum. Por isso. É como se tu falasse uma mulher que veio pra ele renar. Você não quer que grave. Você gosta de ver sua dor, né? Você gosta de ver sua dor. Aham, você vai. Olha o parra de gravação. Eu tô com o choro. Ah, a luz aqui. De uma feira. Você pode dar um peito na luz. Pode dar um peito na luz. Você gosta, né? Caraca, eu era grande, né? Que grande é, hein? Vai, nossa senhora! Vai, nossa senhora! Oi, eu tô com você, gente! Caraca! Isso daí é o lado bom, então. É, Deus do céu. É? É, faz o sujo de abacaxi. Eu não era. Isso aí é martíria. Ele viu... Vai abrir a mão. Não, eu tô perguntando um negócio aqui. Qualquias, você não for... Amanhã. Se ela pode usar um óleo pra lá, para ir em gel, para fazer o trastom. Pode. Pode. Se ele não quer fazer a infiltração, ela pode fazer a infiltração. É só a infiltração hoje e amanhã. Pode. Amanhã ela vai fazer também. Amanhã não vem cá, mãe. Não? Pura minha mão aqui, mãe. Tá boa a conta. É. É. E aí, gente, no seringão já, gente. Não vai. Eu vou fazer o jogo mais tarde, para o senhor. Boa senhora. Boa senhora. Boa senhora. Obrigado. Não é? Não? É, eu fui gelando, não. É, eu fui gelando. É. Ah, não. É, eu fui gelando, não. É. Eu fui gelando. Eu fui gelando. Você é pro anestesílico, doutor? Ok. É. Você tem feito, ela não faz nada, não faz nada. Ah, não? Obrigado.